Mais uma vez os bandidos assaltaram postos de combustíveis aqui em Maringá. Dessa vez, foi nesse estabelecimento no posto Alvorada da Avenida Pedro Taques, já no final da tarde de ontem, onde dois elementos armados em uma moto Honda Titan. O garupa desceu, armado, foi até a loja de conveniência, deu voz de assalto à funcionária e do caixa roubou cerca de 250 reais em dinheiro. Após pegar o dinheiro do caixa, os bandidos fugiram na moto. A polícia militar esteve no local, fez o boletim de ocorrências e toda a ação dos marginais foi registrada pelas câmeras de vigilância da loja de conveniência. A polícia civil já está no caso e agora tenta elucidar mais esse roubo que ocorreu aqui em Maringá. O oficial do 4º Batalhão, Tenente Cláudio Rocha, ele tem mais informações sobre esse roubo no posto Alvorada, aqui da Avenida Pedro Taques. As imagens do posto foram captadas e registraram toda a ação ali do rapaz, dos elementos. Agora fica mais fácil para a polícia localizá-los, né? Exatamente, de posse aí dessas imagens, né? Tanto a polícia militar como a polícia civil, quem compete aí a investigação na sequência aí da ocorrência, com certeza vai auxiliar bastante aí na possível localização, a identificação desses indivíduos. Orientação da polícia militar, Tenente Cláudio Rocha, é sempre deixar aí um pequeno valor em dinheiro nos caixas, né? Tendo essa situação que vem ocorrendo aí nessa onda de roubos com, principalmente, estabelecimentos mais afastados, né? Nos bairros, seria que realmente qualquer loja, qualquer estabelecimento, se evitar de deixar acumular quantia de numerário no caixa. Sempre que já tiver uma quantia razoável, faça essa retirada ali do caixa e deixe apenas ali o mínimo necessário. Legenda Adriana Zanotto